E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve em Cuiabá, no Mato Grosso, para anunciar ações de combate e controle das queimadas que atingem a região. Segundo o ministro, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Ibama, além de equipamentos e aeronaves, estão à disposição dos estados que sofrem com os incêndios. Por telefone, o ministro conversou com a Voz do Brasil sobre as ações. Mais de mil brigadistas que estão operando em diversos estados ao mesmo tempo, em complementação ao trabalho dos estados. Quem faz o combate primário do fogo são os portos bombeiros estaduais e tem caráter complementar o trabalho do ICMB e do Ibama, dos seus brigadistas, enfim, de toda a infraestrutura. Nós temos várias áreas que têm problemas pontuais, mas talvez a mais destacada é Rondônia, o estado do Mato Grosso, que tem maior quantidade de focos. Tem problemas no Acre também e todas as nossas equipes estão à disposição, como eu disse, desses governos estaduais que já estão combatendo o fogo e os problemas em cada uma das regiões.